Fala galerinha do meu canal, bom dia! Quem fala com vocês é a Marcela Dagem do canal Lóia Ticiname 2. Hoje, primeiro dia saindo aí, depois desse surto, saindo pra longe, porque saindo eu estava. Eu estava saindo. Cida! Eu estava saindo assim, na rua, né? Mas hoje eu estou indo no centro, então vamos lá, né? Vamos ver como está o centro depois dessa epidemia aí. Que a graça de Deus esteja em nossas vidas, nos guardando e livrando de todo o mal. O calçamento continua, tá? E já calçaram lá na frente, está terminando ali, mas o vídeo completo sai depois, porque não é, não tem nada a ver com o tema de hoje, tá? Ai, Deus! Que com Deus na causa. Coisa tá feia. Então, pessoal, como que está a sociedade aí nesse exato momento? hoje, hoje, 19 de maio de 2020, né? Continuação ainda esse vírus satânico, mas há algo mais poderoso que se chama o sangue de Jesus, né? por ele que nós somos lavados e remidos. Gente, eu não sei vocês, mas eu tenho uma fé, uma fé tão grande que não sei, ainda mais aquele versículo bíblico, é mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, né? É um versículo muito poderoso. E a morte, né? Cada um de nós vamos passar por ela, então não adianta correr. Nós devemos nos prevenir, com certeza. Se você vai no rio, sabe que está muito cheio, o que você vai fazer? Evitar. Ou vai para um lugar mais raso, procure ir quando tiver mais claro, ou se tiver aquela necessidade mesmo de ir lá pegar uma água para lavar alguma coisa aí, é um dos 15, né? Porque o mundo que a gente está vivendo está nada fácil. Nada, nada, nada. Olha, o asfalto aqui ele já ficava desse jeito, eu vou mostrar para vocês. Perdão aí a fala, tá? Ele fica desse jeito. Tem até uma filmagem que eu faço que eu falo sobre o asfalto que estava pouco movimento e nem tinha surgido essa doença ainda não. Ó, eu não posso dizer que ele está menos movimentado por causa do vírus porque de fato já houve caso de estar assim, né? Mas não descarto essa hipótese. O máximo que a gente puder evitar até as brincadeiras é bom. Brincadeira assim, tem gente que usa do problema para ficar brincando. A gente tem que usar da situação ruim e nos alegrar crendo que Deus ele tem poder. Ele pode bater a palma ali e exterminar esse álbum, né? não só ele como o outro porque existe vários maus na terra. Mas é crer, né? É crer, é obedecer. A gente tem que obedecer também as nossas autoridades mais debaixo primeiramente da obediência de Deus. Porque vão dizer que alguém está enfermo e o Senhor toca para você ir lá orar. Se ele te chamou ele garante então não adianta temer, né? Mas Deus ele é poderoso. Eu tenho fé, estou tendo uma fé que esse mal vai cair para o terra. Não só ele como o outro. Já tem gente aí profetizando novas doenças que esse vai acabar e vai vir mais. Está queimado em nome de Jesus que vá para o endereço do inferno e lá fica. a gente tem que profetizar é que virão muitas bênçãos porque as promessas de Deus elas não morrem. Se ele prometer vai cumprir. Ainda mais aquele dizer bíblico primeiro justo viverão pela fé. E tem aquela questão também que quem tem promessa não morre não gente. Não adianta. É pedir Deus força para nos cobrir com o sangue dele orar pelo próximo e fé em Deus e agradecer por sermos alertados. Graças a Deus fomos alertados. Ele é poder. Bom é pessoal aqui ó costumava passar muito carro na hora que eu estava descendo aqui e eu vou pausar o vídeo devido o freio da bicicleta não está muito bom e eu vou descer a minha esquerda pessoal olha tipo meio assim sabe olha tipo ali nossa teve coragem de sair mas vamos ver como é que está aqui embaixo está repreendido em nome de Jesus então gente eu não vou pausar o vídeo vou deixar aí para vocês verem o vídeo a prefeição ela está funcionando é alguns setores só pararam uma aglomeração muito forte mas outros setores não agora não vocês já conta mas eu acho muito estranho eles não terem superado as gárias não conta eu nem que a cidade seja também atrás doença mas é um coisa muito grande para tentar deixar mais não 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 quando tiver em não não então eu não 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 eu Obrigada. 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 Estou querendo uma carona mesmo. O sol está esquentando. Não me pega não, moça. Meu colega ali. Pessoal. Bom, eu estava ali na farmacia. Como vocês puderem ver. Vou deixar de um alunço. Nossa cidade, graças a Deus, em questão de aviso, alunço, essas coisas é muito competente. Eu fico um tempo conversando com a farmacêutica. Com as farmacêuticas, né? E elas dando algumas orientações. Não sei que seja para... Porque um rapaz estava lá conversando. Ele é taxista. Motodax, perdão aí. E ela passou algumas orientações para ele, né? E... Está certo. Todo mundo está consciente. Mas, quanto mais você puder sentar com alguém que entenda que a área é bom. É melhor do que pessoas que vêm com informações erradas. Falando de pessoas que já morreram, não sei o quê. Isso não é bom. Tem que conviver com pessoas que tragam esperança. E nós estamos enfrentando alguns problemas aí com... Gente, fala dos milagres que já morreram. Dizem que já tinham casos no freio, não sei o quê. Não sei das quantas. Tem o que tiver de dar informação sim. Fala dos milagres que Jesus já fez. Então, gente, lá está funcionando da seguinte forma. Lá só entra de duas em duas pessoas. Só que quando eu cheguei só tinha uma vez. Aí eu entrei. Estou chegando 15 anos de sete aqui. Daqui a pouco... Então, pessoal, acabei de resolver aqui. Pobreminha. Na verdade, não é problema não, né? Eu vim ver o negócio ali. Bom, eu vou agora para o supermercado. É o mesmo da gravação do cachorro estilhaçado no chão aqui. Só que eu ainda vou ter que esperar a minha irmã. Eu vou pausar aqui que eu vou ter que subir a escadinha até daqui a pouco. Chegando aqui. Ainda vou ter que esperar a minha irmã. A minha irmã vem dar o serviço dela. E eu quero evitar ficar dificilhosa em duas pessoas. A minha irmã vem além de dar o mesmo. A minha irmã vem em duas pessoas. A minha irmã é a minha irmã. É gente, dá pra ficar um pouco em pânico Mas Cada um fazendo a sua parte Deus ajuda Desculpa o dedo na tela Que eu ia tirar a mensagem Vamos ver o movimento aqui do asfalto Acabaram de passar duas carretas Olha lá Vamos ver Se tá normal Aqui eu já vim passar bastante carro Ah, mas os meus carros que passam aí Não são os mesmos que passam Lá pro lado de lá Então, mas É acostumar e passar muito carro que sim Nesse horário que eu tô aqui agora São exatamente dez e oito Dia dezoito de fevereiro Não, dezenove, gente Me perdoem, em nome de Jesus Dezenove de É porque eu tava olhando um negócio aqui Dezenove de março de dois mil e vinte Bom, eu percebi que tá tendo muito caminhão Andando Graças a Deus que em pista, né Daquela vez que parou Por causa da greve Passam os carrinhos Mas Não tá que nem antes, não Que Deus vai guardando e livrando De todo o mal, né Todos os caminhões deles Não só eles As pessoas que precisam Necessitam Sair viajando Que tudo volte ao normal O único meio que pode paralisar o mundo É Deus Enquanto tiver na permissão dele Esse vírus, né A gente vai fazer a nossa parte Mas Tirando isso Tudo tá na mão dele Pessoal, como vocês podem tá vendo aí, né Tá tendo movimento Tá até bom, quente Caminhões Carros pequenos Não muito Lá atrás Quando eu estava bem vindo Não aqui no cemitério, não Tá queimado e repreendido Em nome de Jesus Lá atrás Há um bairro onde eu moro É Ó o carrinho bonito Top Bonitinho Gracinha Que lindo Então, gente Lá no bairro que eu moro É Tá tendo lá, né O calçamento Aí alguém pode perguntar Ô, Márcia Por que que você não tá mostrando o calçamento? Porque ainda não é o meu objetivo Eu já mostrei já Dois calçamentos, né Que é da lateral lá Subida com a minha rua E mostrei o calçamento Lá de ida pra caminhada Que é justamente A que liga a Esse calçamento tá sendo feito agora Que é o da rua principal Bom Até onde eu pude ver Eles já estão chegando perto da ponte Estava aquela meieira ali Nem tão perto da ponte ainda, né Mas estão ali Agora não sei se eles Já emendaram Do lugar que eles tinham parado Porque parou mais Por causa, eu acho, da chuva Não, é por causa da chuva Porque o horário ainda Não era hora deles Terem parado Mas foi um pedaço Como tá no vídeo aí Da caminhada que eu fiz Por causa do nervo ciático Aí mostra bem claro O lugar que parou Com o calçamento Eu não sei Se eles continuaram Com o calçamento E foi tipo até na esquina E da descida com a rua Ou se eles Ultrapassaram aquilo ali tudo E ligou com o outro calçamento Que é o que eu vou Fazer caminhada Não sei ainda Depois eu vou estar olhando E vou passar pra vocês O meu objetivo, gente Com aquilo lá Com aquele calçamento É mostrar ele tudo Não como o calçamento Já está pronto Mas como um outro tema Eu tenho um outro tema em mente Tá Então Vamos aguardar aqui Só mais um pouquinho Daqui a pouco Irmã chega aí Então Até mais